. 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 Então eu já comecei a fazer, já comecei a desenvolver, mas só tenho certeza que a maior parte da área pública de cálculo é aquele que usa o cálculo, então recomendo que vocês tragam sempre o caderno nas nossas aulas, porque é muito importante a prática, tá bom? Então nessa disciplina, se não praticar, não tem condição de nem aprender, é preciso praticar, todas as disciplinas é preciso praticar, sendo que essa e as demais disciplinas que exigem você calcular, você precisa praticar. Não é que a gente vai ver a parte de matemáticas, mas a área pública digital é basicamente o sistema binário, que é o que nós vamos colocar aqui, é um novo sistema de mineração. Então nós vamos ver basicamente a matemática básica da álgebra para o leão, então é muito importante que vocês exercitem, não adianta ficar só adendo. Então eu estou já deixando bem claro para vocês, eu gosto de falar o passo a passo, de forma detalhada, mas sabem o que vocês vão precisar praticar, tá? Então, mesmo que vocês não estejam praticando aqui, mas vocês precisam rezar o tempo para praticar. Eu lembro que quando eu fazia escola técnica e principalmente faculdade, eu principalmente na faculdade, eu não tinha tempo para trabalhar, eu não tinha tempo para, assim, não tinha muito tempo em casa. Eu chegava e já tinha tempo para trabalhar, então eu exercitava na sala de aula. Se o professor escrevesse três quadros, eu estava escrevendo três quadros, porque eu não tinha tempo em casa. Mas se eu tivesse tempo em casa, eu poderia deixar para chegar em casa, tá? Então é muito importante que vocês fazerem a gestão do seu tempo, tá? Então, no horário do almoço, ou no horário em casa, no final de semana, não é muito importante, tá? Então, eletrônica digital. A parte introdutória da eletrônica digital, nós vemos o conceito de... Sistema, sistemas de numeração. Sistema de numeração. Numeração. Então, o sistema de numeração que nós estamos familiarizados, que nós usamos no BD, é o sistema de numeração decimal. Sistema de numeração decimal. E o sistema de numeração decimal é formado por quantos? Zero. Quantos caractérios? Dez. Dez. Mas no barco é nove, por que são dez? Zero. Então, zero, tá? Zero. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, é formado por dez caracteres. Existe outro sistema decimal, ou, como é não, outro sistema de numeração, que é o sistema de numeração binário. O sistema de numeração binário é formado por dois dígitos, que é o zero e o outro. Certo? Dois dígitos. Tem outro sistema de numeração, que é o sistema de numeração octavo, que é formado por oito dígitos. Zero. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E tem outro sistema de numeração, que nós vamos discutir também, que é o sistema de numeração, vou dizer assim, depois do binário, é o mais importante, que é o? Exo decimal. Exo decimal. Exo decimal. Então, o exo decimal é formado por quantos algoritmos? Quem sabe, mais ou menos? Dezesseis. Dezesseis, né? Então, vai aqui, ó, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Exo, A. E o que nós vamos ver, depois temos que ficar B, C, D, E, F. Então, se nós contarmos aqui, nós temos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Então, é, e aqui tem oito, né? Então, tem oito. Então, aqui nós temos esses instrumentos de numeração. Se nós formos olhar do ponto de vista computacional, da informática, você pode ter certeza que existem dois sistemas de numeração muito importantes, tá? Aqui você já conhece, né? É muito familiarizado desde o primeiro, desde criança. A gente já trabalha com isso aqui, então não preciso falar muito sobre ele, mas existem dois principais do sistema computacional, que é o sistema binário, tá? E o sistema binário e o hexadecimal, tá? Então, olha o que está, o que é importante é, sendo que você vai ver com mais frequência o binário e o hexadecimal, tá certo? Então, basicamente, aqui é para vocês conhecerem qual a importância, por quê, por que o sistema computacional não utiliza o sistema decimal? Por que o sistema computacional criou esses outros sistemas de numeração? O que é que acontece? É, para você fazer a comunicação entre módulos, você, por exemplo, vamos lá, sistema binário. A máquina, ela funciona com a eletricidade. Então, todo computador funciona com a eletricidade. Se você retirar a energia nele, ele não funciona. Então, ele funciona com a eletricidade. Se você tirar, não funciona. Se você tirar o computador da automática, não funciona. Se você tirar a bateria do seu celular, ele não vai funcionar. Se você tirar a bateria do microtronador, de um microprocessador, ele não vai funcionar. Então, tudo funciona com energia. Então, a máquina, ela só entende o que é a energia. E para que exista a comunicação, a máquina, ela padroniza dois tipos, não é? De caracteres, que é o zero e o zero. O zero na máquina é o nível lógico de tensão mais baixo e o nível lógico de tensão mais alto. Então, quando existe essa manipulação de tensão, de níveis de tensão, você consegue mandar uma informação diferente. Por exemplo, a luz aqui está acesa. Quem é que já ouviu falar do código morso? O código morso é um código binário ali, que originou-se ali com o sistema de iluminação. Então, por exemplo, se a luz estiver acesa, apagada, acesa, 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 ou seja, dependendo da frequência com que a luz pisca, você tem uma informação diferente. Então, imagine que embarcações que estavam a quilômetros de distância, só, eita, se a luz está piscando nessa frequência, quer dizer, informação. Se essa luz está piscando nessa outra frequência, quer dizer, uma outra informação. Então, só com duas informações, a luz acesa e a luz apagada, você consegue passar informações do quê? Diferenças. Só mudando a frequência com que a luz pisca. Por exemplo, se alguém, e aí, por exemplo, se tiver, principalmente com um adolescente, né? Se o adolescente tiver com a queda da menina, ou o contrário, ele pode fazer aqui, ó, a piscada de olho, né? Então, dependendo da piscada de olho, a menina já vai entender que é uma informação diferente. Por exemplo, vocês estão piscando o olho agora, pra mim, eu tenho certeza que não quer dizer nada. É só a piscada de olho. Mas se alguém fizer assim, ó, aí já, opa, já é informação diferente. Então, o quê? É uma piscada de olho simples. É uma piscada de olho simples. A mesma coisa na luz. A luz piscando numa frequência diferente, quer dizer, informação diferente. Sendo que na eletricidade aqui, você tem o quê? Tensão. Então, por exemplo, você pode ter aqui, ó, nível de altura de tensão, por exemplo, 0 volts, 5 volts. Isso aqui, ó, na frequência, ó, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então, imagina que aqui, por exemplo, seja, vamos supor que, vou dar exemplo aqui do arquinho, que vocês já apagaram, já posso falar, e aqui seja de uma outra placa, vamos supor aqui do PIC. Então, aqui, ó, você vai ter, por exemplo, uma entrada pra receber o sinal, e aqui a entrada do patrismo de ter o sinal. Então, aqui, por exemplo, ele tá enviando o arquinho, tá transmitindo para o PIC, a informação 0, 1, 0, 1, 0, 1. Isso quer dizer o quê? Depende do protocolo de comunicação. Então, por exemplo, se duas pessoas estiverem conversando entre si, buscando o olho, isso quer dizer o quê? Depende do protocolo. O protocolo é o que vai traduzir esse dado em uma informação. Então, por que eu utilizo o sistema binário? Porque a máquina só entende o que é a eletricidade. E a eletricidade é representada em nível lógico de tensão. 0 volts, 5 volts, 0, 0, 0, 5 volts. Mas, por que eu tô colocando 5 volts? Só pra vocês entenderem que aqui é o arquinho. Mas, tecnicamente, você precisa entender que o cérebro é nível lógico baixo e nível lógico alto. Isso quer dizer o quê? Que você pode ter níveis de tensão diferentes. Aqui é 5 volts, mas poderia ser 3,3 volts. Poderia ser 12 volts. Vai depender do sistema que você tá utilizando, dos níveis de tensão que você tá utilizando. O que importa é saber que uma faixa de tensão é nível lógico baixo e outra faixa de tensão é nível lógico alto. E essa alternância é que vai dar a comunicação, a informação que você quer passar. Tá bom? Então, assim, basicamente essa ideia do sistema binário. E o sistema x-decimal? Dependendo do volume de informações que você esteja passando, você vai precisar usar um outro sistema de numeração. E aí, o sistema de numeração hexadecimal, ele pode representar mais bits. Então, por exemplo, o azul aqui, ó. O A, por exemplo, o binário, o zero é zero. O 1 é 1, o binário, e a multiplicidade. O sistema de numeração hexadecimal é um sistema que você consegue adumpar mais bits por carácter. Ou seja, o Azinho, aqui, a gente vai escutar daqui a pouco. Se eu quisesse converter para binário, ele seria aqui 10, né? Seria 10 decimal, né? 9 e 10. E aí você teria, em binário, seria zero. Deixa eu ver. Zero. 2 elevado a 3, 8. Seria assim. Tá? Eu vou explicar mais ou menos pra você. Mas veja. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 2, 2, 8, mais 1, 10. Então, aqui, ó. Veja que... É... Opa! Não é aqui, não. Falei errado. Aqui é... 2 elevado a 3, 8. E 2 elevado a 1, 2. 8 mais 2, 10. 2 elevado a 2, é 4. Dali é 12. Então, aqui, ó. 1, 0, 1, 0. Então, aqui, ó. 1 caractere em hexadecimal dá quantos caracteres é binário? 4. 4. Então, no sistema hexadecimal eu consigo representar uma quantidade maior de caracteres no sistema binário. Para não ficar falando caracteres, o nome técnico de uma unitária dessa, alguém já ouviu falar? 20. 20. Então, cada caractere em hexadecimal é formado por 4 bits. Então, aqui, ó. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0. E assim, sucessivamente. A gente vai estudar daqui a pouco. No orbital, cada caractere é formado por 3 bits. 1, 1, 1. 1, 1. Como é da 1? 1, 1, 0, 0, 1. 1, 0, 1. 1, 0, 1. Tá? Então, o binário é o sistema de numeração que tem a divisão, a menor divisão, que é o bit. E aqui você tem as 5 divisões. E a gente vai vir mais para frente. O caráter binário é um grid. 8 caracteres em binário, 8 bits é um byte. Então, veja, estou lembrado, um byte. Puxa, qual a memória RAM do seu celular? A memória RAM do meu celular é 4 GB. RAM, 4 GB. 4 GB. Então, a gente vai estudar essa parte de conversão e vocês vão entender. Alguém tem alguma dúvida sobre essa visão geral do seu celular? Alguém tem alguma pergunta? Não?